E demir o mar é teu espírito, e demir o mar é teu virigo E faz a origado, e faz a origado, e demir o mar é teu espírito E demir o mar é teu espírito, e faz a origado, e demir o mar é teu espírito E demir o mar é teu espírito, e demir o mar é teu virigo E demir o mar é teu espírito, e demir o mar é teu espírito E faz a origado, e faz a origado, e demir o mar é teu espírito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.